Light Blue ou Intense de Dolce & Gabbana, o melhor perfume cítrico para o calor intenso da minha coleção e eu vou te contar tudo sobre ele, vem comigo. Eu já quero pedir o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho para você ser recomendado de todo o vídeo novo que eu trouxe aqui para o canal. Vídeos todos os dias para vocês e aproveita e me segue também no Instagram porque eu posto muito conteúdo com exclusividade por lá, vídeos rápidos de um minuto, um minuto e meio então é muito importante você me acompanhar por lá também, tá bom? Light Blue ou Intense, é um perfume que foi lançado, gente, 10 anos depois do seu tradicional Light Blue do clássico Light Blue, que é um enorme sucesso, então em comemoração, vamos dizer assim 10 anos depois, em 2017, foi lançado o Light Blue ou Intense, que praticamente matou o Light Blue tradicional. Todo mundo só se fala da versão Intense, né? Pelo menos no meu ciclo de convivência, pelo que eu noto nos comentários da perfumaria, nos grupos, seja em canais de YouTube e tudo mais, essa é uma versão muito mais buscada, muito mais desejada, isso porque não é só Intense no nome, é um perfume cítrico, aquático, que traz intensidade, que fixa muito bem na pele, além de ser um perfume totalmente versátil, aquela fragrância que você pode utilizar como assinatura, embora ele seja perfeito, ideal para dias quentes, calor intenso, dia abafado, porque ele traz uma sensação cítrica e gélida na pele, que é impressionante, você consegue utilizar também durante a noite, em temperaturas amenas, inclusive frio, inverno, que aí fica um pouquinho complicado, você vai querer um perfume mais avadeirado, oriental, adocicado e tudo mais, mas é um perfume que definitivamente você vai conseguir utilizar todos os dias do ano, tá bom? Assinado por quem, gente? Pelo mestre, pelo papa da perfumaria, principalmente dos perfumes aquáticos, o famoso Alberto Morilhas, tá? Tem o trabalho dele realizado aqui também. Bom, eu vou boifar na pele aqui, gente, borrifadora sensacional, olha, impressionante, você boifa na pele, gente, você tem aqui uma sensação gélida, que inclusive muitos perfumes que constam nota de gelo ou de algo parecido, não traz na pele, é impressionante, não consta nota de gelo, de hortelã, nada do tipo, mas ele traz uma refrescância, gente, e uma pegada gelada na pele quando você boifa, que realmente chama muita atenção. Isso por conta, gente, da nota de toranja com tangerina. A toranja, você já sabe, é um composto, uma junção de notas cítricas, praticamente, unindo a tangerina que traz esse acorde meio alaranjado pro perfume, tá bom? Muito presente aqui e já não demora muito tempo, tá? Isso foi questão de segundos, no momento aqui agora, poucos segundos do que eu borrifei, eu já sinto essa pegada de extremo frescor aquático, tá? É um perfume aquático, não é novidade, né, gente? Quando a gente olha a coloração do frasco, do líquido, na verdade, né, bem azulado, já nos avisa o quê? Que o perfume é aquático, né, geralmente perfume azulzinho assim, então ele tem toda essa pegada. Interessante que o frasco fosco me faz uma alusão a essa pegada gélida, né, porque o gelo, ele também traz essa coloração meio fosca, né? Então tudo aqui no perfume, gente, faz muito sentido, tá? Realmente ele tem uma pegada aquática e geladinha na pele. Consta aqui nas notas olfativas, uma nota, é, água do mar, algo do tipo, tá? Mas o que eles estão querendo dizer aqui? Que tem calone, tá? É isso. É um perfume com bastante calone. Pra quem não conhece, o calone, ou aquosone, né, é um sintético que traz um... Tenta replicar o cheiro do oceânico, o cheiro aquático, né, que é a principal molécula, inclusive, de trazer esse frescor marítimo, tá? Então isso tá muito presente aqui, tá, gente? Não como na linha aqua de dió, principalmente no tradicional, no eau de parfum, eu sinto muito mais calone na linha aqua de dió. Aqui tem calone, mas tem também esse frescor azulado, essa coisa meio tangerina, alaranjada no início, que realmente me ganha mais. Então não é novidade, quem me acompanha mais tempo sabe que eu não sou fã de carteirinha da linha aqua de dió. Então se você quer algo parecido, mas o calone do aqua de dió te incomoda muito, vale a pena você sentir essa fragrância, tá? Mas repito, tem calone. Se você tem sensibilidade a esse tipo de ingrediente, tem que tomar cuidado, tem que fazer um teste na pele. Compra o frasco menor, de repente, pra você poder conhecer. Ou decante, né? Tem decante dele, se eu não me engano, na The King of Decantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder conhecer o perfume primeiro. Mas é uma fragrância que eu, por exemplo, não sou muito fã de calone, mas aqui não desandou muito na minha pele, não. É um perfume que eu gostei muito mais. E assim, gente, pro calor intenso, pra aquele clima abafado mesmo. Sabe todo perfume que você passa, você se sente mal, e quando você sua, o perfume parece que exala quatro vezes mais. Não é qualquer perfume, gente. Tem que ser uma fragrância nesse nível, né? Que seja cítrico, gélido, aquático, mas que primeiro, não desanda na pele, e segundo, que traga um bom desempenho. Isso acontece aqui, né? Então, diferente do light blue tradicional, diferente até do aqua de dió tradicional, como eu citei como exemplo no início, aqui ele tem mais fixação. Ele projeta mais, ele fixa mais na pele, além de ter um frasco bem bonito, né? Bem legal. E ele tem também uma base bem... Ele tem uma base também com bastante musk, tá? O almíscar traz um pouco de sensualidade, essa relação com pele, né? Está muito presente aqui, trazendo também muito conforto, muita maciez. Então, ele não é, assim, cítrico, afiado o tempo todo. É mais na saída, depois ele fica com esse frescor aquático, por conta das notas de água do mar, ou de calônia, que é a mesma coisa, só que muito mais macio, muito mais confortável na pele, trazendo até um pouco de sensualidade, né? A gente criou uma regra na nossa cabeça, que só perfume doce é sensual. Mas não, gente. No calor intenso, essa fragrância, ela não traz só frescor, só citricidade, mas ele tem uma pegada um pouquinho sensual. Ele tem um adocicadinho aqui, bem de leve, mas não é nada de baunilha, de fava tonka, não. É um adocicado, talvez, da toranja, talvez o almíscara, de alguma forma, traz uma sensação meio adocicadinha, entende? Então, ele tem sensualidade, além de ser um perfume muito sofisticado, tá bom? Eu vou deixar o link dele, onde você encontra essa fragrância, 100% original, na loja Angle. Vou deixar o link aqui na descrição. O legal é que você tem 10% de desconto, que o cupom que o site oferece para vocês, além da opção de você parcelar no cartão em 10 vezes, sem juros, e ainda tem frete grátis para a maioria das regiões, tá? Não são todas, mas aí você precisa fazer o teste lá, calcular, então assim, acaba valendo muito a pena. Imagina, frete grátis, opção de parcelamento em 10 vezes, sem juros, e ainda 10% de desconto. Indico demais para vocês, vou deixar o link aqui na descrição. E eu quero saber de você. Você conhece o Light Blue Intense? Gosta, não gosta? É um perfume que cai bem na sua pele? Como que o calone se comporta na sua pele? Comenta aqui embaixo, vamos bater um papo. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui. E até o próximo vídeo. Obrigado.